A ideia central é para quem está ficando muito tempo em casa, como é nesse período de quarentena, vocês poderem ter uma alimentação feliz, gostosa e saborosa no final da tarde. Isso a gente chama de Ayurveda feliz, mas nesse contexto do outono a estratégia mais ou menos é a seguinte, estamos focando aqui em Ayurveda mais para a criançada, que é a ideia de a criança acordou, no geral a criança tem um metabolismo um pouco mais acelerado do que os adultos. Então por mais que os adultos não necessariamente precisem tomar café da manhã, a criançada precisa. E aí vocês podem dar uma engabelada nas crianças com uma receita relativamente simples e que elas vão achar que é docinha. Alô mamãe, você pega um pouco de mel e você joga de mel em um pote. Porque esse, digamos assim, esse primeiro café da manhã, ou esse primeiro, digamos assim, coisa a ser tomada de manhã, ele, para todas as crianças, você meio que pode dar isso, não tem muito problema, porque isso ajuda a manter o sistema imunológico nessa época do ano que está esfriando. Você vai pegar mais ou menos o seguinte, uma colher de sopa de cúrcuma, não precisa usar tudo, tá? Uma colher de sopa de cúrcuma, isso é uma parte, e uma colher de sopa de uma mistura de gengibre em pó, canela em pó e cravo em pó. Ok? Coisas que a gente tem em casa. Então, um terço de colher de cada um desses. Isso, ou você pega uma colher de chá de cada um desses, assim, rasa e mistura uma colher de chá de cada um desses, e você vai dar mais ou menos uma de cúrcuma. Cúrcuma? Isso. Então, nessa colher de cúrcuma, o objetivo é ajudar o nosso sistema imunológico a dar uma resposta a problemas de crise, de resfriado, de coisas assim que o sistema imunológico está um pouco mais fraco. Um terço de gengibre, um terço de canela, um terço de cravo. Então, fazendo isso da forma mais brasileira possível, para que isso fique bem fácil de ser realizado em todas as casas. Aí, o mel é suficiente. Depende se isso daí é para uma criança, duas crianças, três crianças, mas mais ou menos o que a sua criança vai tomar. Você pode usar também em uma quantidade que não necessariamente seja diária, porque a ideia do Ayurveda é evitar que o seu corpo acumule muco. Com isso daí, ele é, digamos assim, um propulsor, um estimulador do sistema imunológico. E, nesse horário da manhã, a gente pode fazer dessa forma com mel, de forma que você põe a quantidade de mel em cima de uma quantidade de mistura que você achou que é mais ou menos adequada. Por exemplo, dessa proporção que a gente fez, uma colher de chá para uma criança tem de ser suficiente. Pode curar um problema de gala ou é só o mel com tempero? Então, é só o mel misturado com o teu dedo, ok? Num potinho. E aí, você vai misturando com o teu dedo ali, misturando, 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 até que ela fique bem misturadinha. Aí, você tasca na criança falando para ela, lamber, por favor. É de lamber, lamber sim. É de lamber, lamber, lamber. Então, essa mistura com o cúrcuma ajuda a gente a fazer com que a nossa produção de muco esteja menos peguenta. É só com a criança? Então, todas as crianças podem tomar isso porque elas, digamos assim, têm muito muco disponível no sistema. Quanto mais muco a criança tem, mais essa quantidade pode aumentar e vice-versa. adultos que estejam acumulando muco podem usar essa formulação de um ano terminou o problema. Criança a partir de quantos anos, você acha? Criança a partir de 3, 4, 5 anos, desde que a dose seja muito reduzida, né? Assim, uma criança de 3, 4, 5 anos, talvez uma colher de café já seja suficiente. A ideia não é... Eu não fiz colher. Então, a ideia não é você necessariamente querer fazer isso uma vez e resolver, mas isso é você ficar, sei lá, uma semana, um mês, tomando isso diariamente enquanto está indo o clima está esfriando. Aquela semana que chega a frente fria, né? Aquela semana que chega a frente fria, essa semana que está todo mundo em casa comendo o adoidado e o Netflix nunca foi tão feliz na existência. Então... Só o Netflix? E as elas usam online, né? E as elas usam online. Então, esse tipo de, digamos assim, remédio caseiro para as crianças pode ser feito no início da manhã, quando acorda e no início da noite. Ok? A gente vai falar do chocolate, do açúcar medicado para a tarde e esse meio aqui todo mundo pode tomar no contexto de outono. Essa mistura de mel é muito boa para a situação onde há já muco no corpo, já há cafa disponível. Se você não tem isso, se você está bem ressecado por conta do outono, o mel, ele resseca o sistema. Então, o mel pode ser um ótimo remédio, mas isso não significa que ele é usado em qualquer estação do ano, de qualquer forma. Aí a criança precisou tomar um café da manhã, alô mamãe. Essa parte é importante para a saúde das crianças e para o catarro geral da nação da família também. Evitar, na medida do possível, palavras como leite e iogurte diariamente no início da manhã. Queijo, ovo, bolo... Todas essas palavras que a gente acha muito gostoso, de manhã vocês podem fazer o seguinte. Vocês pegam banana, amassa a banana bem amassadinha, que vai ficar bem doce. E aí vocês pegam cacau em pó e jogam ali por cima. Jogam uma uva passa, se for necessário. Se for possível, jogam alfarroba escondido, porque o alfarroba também é bem, digamos assim, adstringente. E você, se precisar, no final de cima, joga um pouco de mel, não joga açúcar nessa forma aí, não. Se a criança, digamos assim, for suficientemente enganável com um pouco de cardamoma em pó, com um pouco de erva doce ou canela... A erva doce é mais fácil, as pessoas terem, né? Erva doce, canela... É, cardamoma é um negócio meio pra frente, no sentido de que na nossa cultura, isso não é que nem na Índia, que você vai no mercado e compra cardamoma em qualquer canto. Aqui onde a gente tá, a gente não tá achando cardamoma em pó, por exemplo, só na casquinha. Sim, e pode ser um pouco de gengibre em pó também, não tem problema. E você faz isso misturado... Sem som. Sem som? Tá com som. Tá com som, sim. E aí você vai... Toma isso de café da manhã. Tá com som aí? Sim, eu escuto ali. Bom, tenta desconectar e conectar de novo. Aqui no nosso visualzinho tá aparecendo que o som tá funcionando. Então, mamães... E na verdade toda a noção ayurvédica, esse é um conceito geral. Que a gente tá ressaltando aqui pras crianças. Porque isso, nesse momento de ficar em casa e eventualmente ficar gripado, pode ser um grande problema. Na ayurveda de manhã, a gente procura ter uma alimentação que é menos produtora, indutora da formação de muco no nosso corpo. Pode ser essa banana. Se vocês tiverem aquela banana da terra, que é aquela banana que é super grande, e que você, digamos assim, só dá um corte no meio, passa a faca, e põe ela pra cozinhar na água, aquilo dali você pode, depois que saiu da água quente, botar um pouco de mel. Mel é uma palavra importante no café da manhã. Isso também pode ser uma tapioca, por exemplo. Hoje eu comi uma tapioca, e aí foi com açúcar medicado. Foi posto no Instagram de hoje, mas... Isso também já era um outro horário. A criança, quando acordar, a primeira refeição, se possível, ser uma coisa um pouco mais seca. Por exemplo, sucrilhos. Tá bom? O sucrilhos... É uma coisa que, no geral, as pessoas comem com... Leite, etc. Mas, a alimentação da manhã, pro Ayurveda, via de regra, principalmente para as crianças, deve ter... Tender a ser uma alimentação que seca um pouco mais o corpo, para o corpo não ficar empantanado e muco. Aí, essa primeira refeição das crianças, no geral, não precisa necessariamente ser tudo cozido, mas, sendo outono e estando frio, de repente, fazer uma maçã cozida, fazer frutas que sejam... Que a gente come normalmente cozida, é melhor do que comer fruta crua. A ideia da alimentação, digamos assim, em geral, ok? Isso tem muitas considerações para cada criança. Mais pediátrica é, de manhã, ao acordar, procurar ter uma alimentação com uma coisa um pouco mais seca, tipo, mastigasse sucrilhos com uva passa. Ou essa... Tudo bem que a banana não é exatamente uma coisa sem muco, mas com um alfarrobo, cacau, ela fica bem seca. Comer granola, eu sei que a gente tem uma cultura de comer granola com leite, etc, e tal, mas tudo o que vocês puderem, tipo, pipoca, põe uma boa solução para as crianças. Pipoca é ótimo para as crianças da manhã e granola, recentemente, eu comecei a fazer com... Eu faço um chá de canela, um chá de gengibre, um chá de alguma coisa, e aí eu ponho esse chá na granola, que fica um lugar ali no meio do caminho, nem muito... Fica aquela gostosura, como se fosse no leite, né? Mas... E também pega um pouco de água, muito crocância, porque, às vezes, algumas pessoas podem ter um problema com isso. A estratégia básica vai ser o seguinte... De manhã, tirar coisas que sejam muito engordativas e deixar elas para o horário da tarde. Igual a Roberta Scartone falou que o povo produz muco. O povo produz muco. Minha filha gosta com tapioca, eu faço com guia e cúrcuma. A porcuma é uma boa solução para isso, a oréia. É um dos exemplos das coisas, em vez de servir de manhã, servir à tarde. Servir à tarde. Então, palavras como ovo, queijo, leite, polo e coisas que envolvam muito, muitas castanhas, tipo paçoca. A hora do Ayurveda feliz é a hora da glória desse tipo de coisa. Na alimentação das crianças, e a gente vai falar um pouco disso na hora do almoço, é melhor você dar coisas que engordam antes do almoço. Toda criança vai adorar essa história do Ayurveda de que a sobremesa vem antes do almoço. Uma quantidade moderada, não é para ser um prato de pudim. Mas a ideia é que essas coisas que são engordativas se der no início da manhã, como é costume da nossa sociedade, com um copão de leite com nescau. Ou de noite também, com esses jantares de crepe, cachorro-quente. Todos esses lanches que são, digamos assim, com muito ovo, com coisas com muito queijo, o ideal é a gente comer principalmente na hora da tarde. A alimentação Ayurveda é uma coisa que precisa que a gente, na hora que o corpo está menos cheio de muco, a gente enche ele de muco. Isso vai dar mais ou menos umas 4 ou 5 da tarde. Na hora que o corpo está cheio de muco, a gente dê coisas para ele que enchem ele menos de muco. Então, coisas gostosas, coisas engordativas, coisas que a criança fala para você, eu quero, não sei o que, etc. Os dois horários que todo dia a gente pode dar coisas para ela e que vai ajudar bastante é antes do almoço, ou antes do almoço, como sobremesa, mas não a sobremesa que tem no final, a sobremesa no Ayurveda vem para o início. E lá por volta de umas 3, 4 horas depois que terminou o almoço. Então, se almoçou meio-dia ou uma hora, lá por volta de umas 4, 5 ou comer, esse Ayurveda feliz aí pode ser panqueca, pode ser crepe, pode ser bolo, pode ser queijo quente. Leite de coco com arroz ou amêndoas, eu não entendi. Que é exatamente essa receita que o Roberto está falando aqui. Tudo que você usar a palavra leite, mesmo se for de soja, a perspectiva do Ayurveda vai tender a gerar muco no teu sistema, mais ou menos. O leite de vaca vai gerar mais muco do que o leite de soja. Mas a palavra leite é um código, vou gerar muco no teu sistema. A palavra queijo, não importa se for um queijo de castanha ou se for um queijo de laticínio, vai gerar muco no teu sistema. A palavra bolo, essas palavras, independente se ela for vegana, se ela for com carne, se ela for sem carne, se ela for com ovo, se ela for com leite, etc. A palavra em si, ela já traz o conceito de algo pesado para a digestão. Açúcar em si, né? O mel, na perspectiva do Ayurveda, é um pouco diferente. Mas dado que você falou do açúcar, vamos à segunda receita, que é para ser usada antes do almoço. E essa receita, meio que pode ser feita por todo mundo nesse período do outono, mais ou menos março, abril ou maio, no contexto brasileiro. Então, na perspectiva do Ayurveda, esse coronavírus tem a ver com uma coisa que a gente vai falar mais no final da sessão, na parte C, que é a Shwasa, que é um problema respiratório que, no geral, é produzido como ajmo, mas com uma dificuldade de respirar. Então, como a gente está no outono, é adequado a gente fazer da seguinte forma. Você pega açúcar mascavo. Quem viu hoje o post no Instagram, viu, digamos assim, a minha tapioca modesta ali. Você pega uma, duas, três, quatro, cinco colheres de sopa de açúcar mascavo, dependendo de quantas pessoas forem comer. E a ideia é fazer tipo uma rapadura medicada. Ok? Quem já comeu a rapadura, não é tão duro quanto a rapadura, mas vai lá. Você vai pegar o açúcar aí numa panela que seja relativamente com o ar, com a altura da panela alta, para você poder ficar mexendo rápido. Você vai botar o açúcar mascavo ali. Você vai botar gengibre em pó ali. Você vai botar coisas, se você tem ou não, tipo cardamomo, canela, cravo, essas coisas que dá para encontrar em casa. Não estou necessariamente falando tipo alfavaca, etc. Ok? E se você aguentar, você joga cúrcuma ali também, numa dose generosa. E você vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, isso é para todo mundo. A criança pode, nesse horário a criança pode, o adulto pode, etc. E você vai mexendo ali, aquilo vai ficar um açúcar meio que queimado, vai fazendo um fogo baixo, tá? Porque a ideia não é tostar o açúcar em si, é fazer com que o açúcar vá... Fez uma bala? Fez uma bala? Fez uma bala express, ok? Você pode fazer isso todo dia antes do almoço. E você dá um troço para um bombom, assim, para a criança e para você. E vocês vão comendo isso logo antes do almoço, como uma sobremesa. Porque ali tem bastante remédio para o teu pulmão. Porque o pulmão e o açúcar, e esse açúcar que a gente está falando é o mascavo, não é o demerara, não é nada disso. O pulmão, ele é bastante atraído, o açúcar é bastante atraído pelo pulmão. Então, se você põe alguma coisa com açúcar no corpo, isso vira e mexe, vai parar ou no pulmão ou no baço. No sentido de que o corpo, ele tem uma facilidade de receber açúcar nessas partes do corpo. Ele é inclinado a receber isso lá. E a gente está querendo levar essas ervas para o pulmão. Então, por isso que a gente está usando açúcar mascavo no outono. Se fosse primavera, a gente estaria usando mel e não estaria esquentando no fogo. Vejam a importância do Ayurveda que ele dá às estações. É muito importante a gente, digamos assim, caminhar cada vez mais para um Ayurveda que sai da pergunta qual é o meu dosha, para um Ayurveda do tipo em que estação estamos. Porque, independente da sua constituição, todo mundo no outono vai ter que seguir uma rotina mais adequada a um ambiente que está ventando muito e isso está fazendo a gente não ficar ressecada, etc. Coisas e tais que no Ayurveda a gente vai chamar de agravamento de vata. Bom, então, essa bala, esse açúcar medicado, ele vai ajudar a gente a levar medicamento para o pulmão. E se você tiver manjericão em pó, em folhinha ressecada, no final de você, digamos, ter desligado o fogo, você joga o manjericão enquanto o fogo está ligado. Pode perguntar. Não, continua, termina a parte da defesa. Então, esse, digamos assim, esse açúcar medicado, essa bala Ayurvédica, a gente pode tomar, estando saudável, uma quantidade pequena na hora do almoço, antes do almoço, no final do almoço não serve, como o que a gente chama de sobremesa brasileira, e na hora do Ayurveda feliz. Isso, no início da refeição, ajuda o nosso corpo a receber isso mais rápido. Então, para quem não está acostumado ainda com o Thiago, a hora do Ayurveda feliz é... Então, repetindo, a hora do Ayurveda feliz é, a princípio, umas 3 horas mais ou menos depois que a pessoa terminou de almoçar, e quando ela está com fome, isso sendo antes do pôr do sol. No geral, é aquele horário do chá das 5, que é um, digamos assim, originalmente um costume Ayurvédico, que os ingleses, digamos, jogaram leite no chá. Mas isso é uma outra questão. Para esse horário também, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive, assim, com um processo com criança, que foi para crianças muito agitadas, nessa hora do Ayurveda feliz, além do doce, ou antes ou depois, ver direito conforme o curso da criança, limonada com noz moscada. Isso ajuda ao processo da criança ir dormir e ir acalmando de tarde. Porque esse horário do fim da tarde é um horário que está a espera do planeta Terra todo muito agitado. Isso é para adulto, é para criança, e criança sente tanto quanto a gente. Eu tive experiência com uma criança e ajudou bastante o processo dela dormir melhor com isso da limonada e noz moscada. Mas como é que faz essa limonada e quanto de noz moscada põe? Ah, não sei, eu falei um pouquinho. Ok, então não põe muito noz moscada. Começa devagar, vai... Se é para uma criança só, você pode botar algo em torno de duas pitadas, assim, noz moscada é bem pouca coisa. Vai muito devagar, se você sentir que a criança começou a ficar, tipo, letárgica de manhã, na manhã seguinte, se você ver que ela está meio zumbi, meio com dificuldade de acordar, é porque você exagerou na dose e aí você diminui. Você pode intercalar um dia assim, um dia não se cresça para o mais sensível. Lembrando sempre que no Ayurveda a dose depende do resultado certo. Então, se você usou uma quantidade X e isso deixou a criança menos agitada naquele dia e dormiu melhor e acordou bem, naquele dia aquela quantidade foi certa. Se no dia seguinte você usou a mesma quantidade e isso deixou a criança muito letárgica, aquela quantidade naquele dia já foi muito grande. E aí